Esse título, o melhor título. Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Mérida e hoje eu vou falar sobre o livro Você Fica Tão Sozinho Às Vezes que Até Faz Sentido, do Bukowski, lançado pela editora LPM. Se você gosta de Bukowski, já se inscreve aqui no canal que eu tenho um projeto de leitura com os livros dele e você pode ver pela hashtag LivresBookRDM pra acompanhar em todas as redes. Você Fica Tão Sozinho, eu vou resumir o nome do livro porque ele é um pouco grande, foi publicado originalmente em 1986 e até agora ele era inédito aqui no Brasil e eu queria muito este livro em português, eu fiquei feliz demais quando eu soube que ia ser lançado aqui. Eu recebi esse livro em parceria com a LPM, eles tinham me enviado a prova do livro pra eu ler antes do lançamento e poder trazer aqui pra vocês e agora ele já está disponível no Brasilzão, em todas as livrarias, em todos os lugares eu vou deixar um link pra compra aqui na descrição. Este aqui é um livro de poemas, são 140, 150 poemas, é poema pra caramba! Em 307 páginas, então é um livro mais extenso, neste formato aqui é um pouco maior e é a face mais aberta do autor, se é assim que eu posso dizer. Eu sempre achei o book um escritor que ele se revela bastante pra gente por ter um personagem que é o alter ego dele, né, por ser muito autobiográfico o tempo inteiro mas nos poemas, nas poesias, ele parece completamente nu como normalmente acontece com poetas em geral, com escritores e qualquer coisa relacionada à arte, né as pessoas se despem mesmo. Como eu já mencionei no vídeo sobre o amor é um cão dos diabos que tem alguns poemas aqui que você fica assim tá, mas e aí? Como se não fosse levar pra lugar nenhum, apesar de eu sempre achar que a arte é uma coisa relativa e que ela sempre pode pegar as pessoas de formas diferentes mas essa é uma característica do Bukowski mesmo falar sobre o sujeito comum, sobre o sujeito e seus defeitos sobre o cotidiano, que muitas vezes não tem absolutamente nada de extraordinário esse livro aqui foi Paixão à Primeira Lida eu posso dizer que eu li e me apaixonei esse livro aqui é um dos meus favoritos de poesia do Bukowski se não é o mais seus dias, suas tristezas, seus pensamentos, seus desejos, seus ideais há um lugar no coração que nunca será preenchido um espaço, e mesmo nos melhores momentos e nos melhores tempos nós saberemos, nós saberemos mais do que nunca há um lugar no coração que nunca será preenchido e nós vamos esperar e esperar nesse espaço ele tem um dos meus poemas favoritos do Bukowski favoritos da vida, que é o encurralado que inclusive é o que eu tenho tatuado aqui com a letra do meu pai não vai dar pra ver, nossa, muito torta eu tô aqui agora, acendendo novos cigarros, servindo mais bebidas foi uma belíssima luta, ainda é dizendo que a vida ainda não acabou, ela ainda está existindo é isso aí, vamos lá tem pensamentos, coisas bastante obscuras aqui do Bukowski como por exemplo no poema Escuridão e agora quando estamos prontos pra nos autodestruir resta muito pouco para matar o que torna a tragédia menor e maior, bem bem maior um assunto que o book costuma sempre retomar e questionar nos livros dele é o trabalho e o desgaste que o trabalho traz por exemplo aqui no poema Cupins da Página e não há nada que ponha uma pessoa mais em contato com as realidades do que uma jornada de trabalho de 8 horas verdade ele fala muito sobre o tempo e sobre o desperdício do tempo que é algo que me pega demais como nada importa e ao mesmo tempo a gente sente que importava de alguma forma pra ele como também importa de alguma forma pra gente ele sempre fala bastante sobre isso, por exemplo, em Fissura nada importa e nós sabemos que nada importa ou então talvez seja algo no meio disso a maioria das pessoas no mundo não dá a mínima e com frequência sinto a mesma coisa ou em outro caso aqui pra eles eu era o monstro do bar e eles precisavam de mim pra que se sentissem melhor assim como eu às vezes precisava daquele cemitério ele se questionava muito o tempo inteiro e isso aconteceu até o fim da vida dele pra mim ele sempre demonstrou que ele tinha muita consciência dos próprios demônios dele veja só você em vamos fazer um acordo o inferno de cada homem fica num lugar diferente o meu é logo acima e atrás do meu rosto arruinado sempre em muito contato com as suas aflições por exemplo em Zero que tem um dos pedaços aqui dos trechos que eu mais gostei do livro vou descer os degraus agora que visão um homem vazio cuidando para não tropeçar e rachar sua cabeça vazia ou então em Putrefação agora algo tão triste nos domina que a respiração escapa e não conseguimos nem mesmo chorar mais um aqui em A Louca Verdade sobre aflições e lamentações não tem nada em lugar nenhum ele disse e a cada segundo tá ficando menos do que nada tem muito das suas autodescobertas também por exemplo na última dose eu levei um longo tempo para encontrar a pessoa mais interessante com quem beber eu mesmo esse trecho aqui sou eu todinha 100% eu e sempre pensamentos relacionados ao fim por exemplo aqui então me sentei na cadeira junto à janela sugando a garrafa pensando bem, cheguei até aqui e já é bastante tem a primeira experiência do Bukowski em um puteiro inclusive o poema se chama puteiro e começa assim minha primeira experiência num puteiro poemas sobre mulheres e suas relações ou então suas não relações com elas muito sobre bebidas jogos identificação máxima com felinos que inclusive preciso fazer uma segunda recomendação aqui porque o Bukowski ele era fascinado por gatos ele tinha muitos gatos então temos um livro sobre gatos lançado pela LPM também e tem várias fotos dos gatinhos do Bukowski com os nomes dele é muito fofo ele sempre exalta muitos animais principalmente os gatos odeia humanos o mundo é melhor sem eles só as plantas e os animais são verdadeiros camaradas concordemos, viu Bukowski? vários evaneios como escritores sobre outros escritores também como Schopenhauer, Nietzsche, John Fante tem inclusive um poema que é dedicado ao falecimento do John Fante que sempre foi uma grande inspiração para o Bukowski e como já é uma característica do Bukowski o grande recheio deste livro aqui são angústias existenciais e quem? misantropia tem um aqui que eu destaquei ele inteiro que chama O Melhor da Raça ele é muito foda parece que a coisa mais sensata que uma pessoa pode fazer é sentar com a bebida na mão enquanto as paredes acenam seus sorrisos de adeus ou então aqui um pouco sobre misantropia num que chama História Final o preço da criação nunca é alto demais o preço de viver com outras pessoas sempre é tem também poemas com os melhores títulos que a gente já viu na vida por exemplo a morte sentou no meu colo e rachou de rir ou então esse aqui é muito bom achei o gosto do troço pior do que de costume esse aqui é ótimo, mano ou esse daqui, olha esse título um dia vou escrever uma cartilha para santos aleijados mas enquanto isso, hit senses esse daqui tem uma das partes que eu mais gosto também que é Eu Te Amo Mas Não Sei O Que Fazer é Eu Todinha e também tem o que dar nome a esse livro você fica tão sozinho às vezes que até faz sentido que é sobre a carreira dele de escritor quando ele resolveu dar uma pausa tem um poema aqui que se chama Um Poema Ordinário e é exatamente isso é tipo uma carta de confissão de todas as coisas que ele não gostava e as pessoas ficavam perguntando para ele querendo saber então ele fala tudo ele já começa assim já que vocês sempre quiseram saber vou admitir que nunca gostei de Shakespeare Browning das Irmãos Brontë de Tolstói Baseball e aí vai aqui no Youtube seria aquela tag opiniões impopulares é tipo isso tem vários momentos de identificação com o Bukowski aqui como eu já comentei uma vez não é legal se identificar com o Bukowski ou se é tala merda ou sei lá mas olha essa daqui me coloquem numa sala com mais de três pessoas eu tendo a me comportar de um jeito bem esquisito euzinha gente o fato é que eu poderia ficar lendo esse livro inteiro aqui comentando o livro inteiro aqui porém vou terminar com uma pequena citação também de um dos meus poemas favoritos do Bukowski favoritos da vida que se chama Como Está o Seu Coração e não tem nada mais maravilhoso que isso o mais importante é você saber caminhar através do fogo cru e honesto do jeito que o Bukowski é esse livro é indispensável se você já é fã do autor e também é um ótimo livro para começar a ler Bukowski se você quer começar um livro de poesia do Bukowski este é o mais correto como é de costume desse projeto eu fiz um post lá no blog quem lembra do blog? ele existe com frases e citações dele então está tudo bonitinho especificadinho com o nome de poema página vou deixar aqui nos cards e na descrição também para vocês darem uma olhada lembrando que tem link para compra aqui na descrição e caso vocês leiam postem alguma coisa do Bukowski me marca me marca e usa a hashtag livrosbookrdm que eu quero acompanhar tudo espero que vocês tenham gostado e se gostaram deixa um like no vídeo porque isso me ajuda muito aqui no youtube e a gente continua conversando nos comentários um beijo e até a próxima aqui tem um outro vídeo que eu fiz com o guia de leitura dos livros romance do Bukowski então em qual ordem ler os livros do Bukowski está tudo aqui você pode clicar aqui e se inscrever no canal se você não for inscrito se você gostou desse tipo de conteúdo muito obrigada eu agradeço demais tchau